Eu não queria fazer o que você estava falando, mas você parecia um deus na minha cabeça ordenando assim, tipo, que era pra eu fazer e eu não, mesmo eu não querendo, eu não conseguia não fazer era sensacional Salve, salve meu mago, seja bem-vindo ao meu canal Nesse vídeo você vai ver uma performance de hipnose que foi incrível Eu estava em São Paulo, no evento da High Brain 7 onde eu estava com vários palestrantes, várias pessoas de alto nível ali entregando muito conteúdo foda e claro que eu, como mago, hipnotizei uma pessoa, hipnotizei a Letícia e foi lindo, gente, ela dançou, ela viveu uma realidade totalmente incrível que a mente dela criou E se você ainda não entendeu, a hipnose é uma ferramenta onde você consegue criar e alterar a realidade das outras pessoas Então, se você quer aprender a hipnose, quer aprender a se comunicar de uma maneira tão persuasiva, tão influente que a pessoa não vai ter outra forma a não se fazer aquilo que tu quer você vai fazer o seguinte, tem um link aqui embaixo, você vai entrar no nosso grupo do WhatsApp e lá você vai participar do evento A Era dos Magros onde eu vou te ensinar como utilizar a hipnose para encantar, para quebrar crenças limitantes e transformar a realidade das outras pessoas Clica no link e eu te vejo lá E agora, vamos ao vídeo Eu vou colocar algumas legendas para você entender o que está acontecendo para você não ficar só como observador não só como entretenimento mas para você entender as entrelinhas da persuasão da minha comunicação que fez ela entrar numa realidade totalmente única Deixa o seu like, se inscreve no canal E vamos ao vídeo Abre as suas mãos de novo Você vai fechar os olhos Dessa vez você vai imaginar uma energia mais forte Quando essas mãos se tocarm, Letícia, você vai ficar com os tecidos no chão Você vai afundar no estado de relaxamento Você é muito incontroante E ali no chão, você vai perceber o seu corpo relaxado Essas mãos se juntando Somente quando elas se tocarem Você vai entrar no estado profundo 3, 2, 1, turno Isso, vai desligando 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 completamente Vai desligando mais Mais Bem equilibrado no chão Você vai afundando Vai afundando O que você imagina, Letícia? Que essa energia está concentrada nos seus olhos E esses olhos começam a travar Começam a colar completamente A tal ponto que se você tentasse abrir os músculos responsáveis Para você abrir e fechar os olhos Não funciona mais Quando eu tocar, esses olhos estão completamente colados Travados Totalmente desligados Quando você tiver certeza, Letícia, que esses olhos estão colados Você vai tentar abrir Fazer um pequeno teste Você vai tentar abrir e vai perceber que eles não abrem Isso Balança a cabeça para mim se eles já estão colados Está colado os olhos, né? Vai chutar agora, Letícia Você vai pegar esse relaxamento que está nesses olhos E vai espalhar para todo o seu corpo Assim Você relaxa 10 vezes mais Afundando Afundando Nesse momento, Letícia Você vai pegar essa cola que está nesses olhos E colocar na sua garganta A sua garganta começa a travar e a colar Tem uma fonoaudióloga aqui Talvez ela pode até te ajudar Porque a sua voz sumiu Quando você tentar falar o seu nome Sua voz Qualquer coisa que você tente falar vai ser impossível Você vai abrir os olhos Mas está completamente sem voz Abri os olhos Tenta falar o seu nome, a Joana Tenta falar Sumiu O fono Tenta falar alguma coisa Ela precisa de você, está sem voz Quando eu estalar o dedo Você vai voltar para aquele estado agora Desliga completamente Isso Nesse momento Você vai pegar essa cola E eu vou colocar no lugar do seu cérebro Que fica guardado esse nome que a sua mãe te deu Quando você abrir os olhos Você está falando muito bem Sua voz volta Mas esse nome sumiu Simplesmente Você não lembra seu nome É confuso Simplesmente vai vir na ponta da sua língua E ele some Absorce Tudo bem? Tudo Você conhece as pessoas? Sim Normal, né? Qual que é o nome dela? Leila Leila, o nome dele? Alan Alan, mas o seu Tenta falar Maria? Não Vem cá Você está hipnotizada? Alguma coisa? Não Não, mas tenta falar o seu nome Estranho, né? Não tem nome Você está normal Você conhece todo mundo aqui Mas esse nome sumiu Não tem nome mais Que louco, hein? Olha só, você lembra o nome deles? Duda Duda Mas a sua mãe te deu o nome de quem? Nada, né? Não sei Quer que eu te ajude a lembrar? Quero Olha pra minha mão 3, 2, 1, 2 Desliga completamente Isso A partir de agora Imagina uma lousa aqui na sua frente Você vai começar a escrever seu nome E você vai escrevendo Gustavo Gambit Você vai escrever Gustavo Gambit nessa lousa E na medida em que você vai escrevendo Você vai lembrando que seu nome é Gustavo Gambit Sempre foi Sempre foi Quando você abrir os olhos Você tem que acertei seu nome é Gustavo Gambit Abre os olhos Tudo bem? Tudo bem Lembra o nome dela? Kimberly Kimberly O nome dele? E o seu? Gustavo Gambit Gustavo Gambit Gustavo Gambit, é certeza? Sim Certeza, hein, Gustavo? Sim Mas Gustavo não é nome de homem, não? Não Não é? Sério? Acho que não Não, né? Sabe o que é, maluco? Olha só, durma A partir de agora Você chama Gustavo Gambit Só que se alguém aqui rir de você Você vai ficar brava Porque na sua época de escola As pessoas te zoavam muito Você era muito zoada E se alguém rir de você Você vai ficar puta Você nunca ficou tão puta na vida Porque você odeia que zoou o seu nome Seu pai deu esse nome porque ele tava meio bêbado lá Ele não sabia se era homem ou mulher Deu esse nome em você E se alguém zoa de você Esse é o seu maior trauma de infância Seu nome é um homem de homem Amigoso Tudo bem? Tudo bem Como que ele chama? Vai Alan Alan, e você? Gustavo Gambit Alan, por que elas tão rindo? Tá rindo de você ali Olha lá Olha a cara do Diego Você fica mais puta Quanto mais ela rir, mais puta você fica Não, fala alguma coisa pra ela Tá errado isso aqui Não, tá errado O que que tá acontecendo? Meu nome é Gustavo Gambit O que que eu posso fazer? Olha, olha lá Não, não, não Tá errado isso aqui, cara A gente tá falando aqui de autenticidade E tão te julgando aqui, velho Eu vou embora Vai embora? Eu vou Por que? Tá me dando risada na minha cara Ô gente, pera aí Não, vem cá Vem cá Vocês tão rindo dela, é sério? Não Qual que é seu nome? Gustavo Gambit Ah lá Que louco isso, né? Ó, eu vou estalar o dedo Você vai dormir dez vezes mais profundo Assim, ó Isso Bem tranquilo A partir de agora Você só fala chinês É o chinês da sua mente Você só fala chinês Só que você ainda tá brava Se zoarem com você Que seu nome é Gustavo Gambit Mas você só fala o chinês da sua mente É o chinês da sua mente Você vai começar a brigar em chinês aqui Começar a brigar em chinês Ah, meus olhos Olha ali, ó Qual que é seu nome? Gustavo Gambit Seu nome é qual? Gustavo Gambit É, por que que ela tá rindo de você? Ah Não, não toca nele Mas fica brava com ele, mano Fala pra ele Que ele vai ser demitido Que louco, hein? Que louco isso aqui, velho Não, tá errado isso aqui Tá tudo errado Tá tudo errado E agora? O que que você quer fazer? Fala pra ele Ah lá, ah lá Ele vai gravar um story com você? Nhanhan 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 E aí? O que que tá rolando? Nhanhan 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 A partir de agora? Sempre que eu estalar o dedo Você vai uivar Como uma loba Você vai voltar ao normal Você não lembra que foi hipnotizada Vai se esquecer de tudo Tudo que eu falei vai embora Mas quando eu estalar o dedo Você vai uivar alto Você é uma loba agora Existe uma loba dentro de você Muito incrível Quando eu estalar o dedo Você é uivar Imediatamente Abre os olhos Sem se tem perto de nada Tudo bem? Tudo bem Lembra o que aconteceu? Nada, né? Acho que nada Olha aqui de carro O que aconteceu? O que aconteceu? O que aconteceu aí? Nada, né? Olha lá, o Renan não acredita em hipnose, não Tá tudo bem com você? Tá Olha lá, olha pra ele, né? O que aconteceu? Maluco isso, né? É que você é uma loba Não é uma loba? Sou Então É isso? Você é uma loba Me fala uma coisa Tem alguém no mundo que você é muito fã? Se você pudesse conhecer qualquer pessoa no mundo Quem você conheceria? A Zakharova Zakharova? É, uma bailarina Uma bailarina Durma Quando você abrir os olhos Essa bailarina Veio aqui Ela veio palestrar Aqui no evento Ela veio palestrar Você vai abrir os olhos A primeira pessoa que você olhar É essa bailarina Você vai se emocionar Porque ela veio aqui só pra te ver Só pra te ver Você vai abrir os olhos Aqui, ó Segurando o celular vermelho Essa bailarina daqui Ela veio só pra te ver Três Dois Um Olha que medo de ver Dá um abraço nela Ah, ela veio aqui só pra te ver Só pra te ver Abraça ela, abraça ela Eu amo você Ai, você é a melhor pessoa E agora ela vai dançar com você, ó Eu admiro muito você Obrigada Você é incrível demais Obrigada Eu sou apaixonada por você Você é maravilhosa Deixa eu dançar um pouquinho, vai Deixa eu ver você dançando Não, eu não quero Eu não sei dançar Eu quero ver você dançando Você que é maravilhosa Eu tenho vergonha de dançar Da sua frente Você é maravilhosa Dança você Quando eu tocar você Sua vergonha vai embora Você começa a dançar com ela Vamos dançar junto Eu vou ver você dançar Não, vamos dançar junto Eu só acho que não vou dançar Vamos dançar Uma variação Tá É uma variação Deixa eu ver qual que eu gosto mais De ver você dançando É uma variação de série Vamos dançar junto Vamos Vem Vai lá, vai lá dançar gente É incrível Busca de balé, vai lá Fala isso, vai dançando Dança comigo, você tá parada Mas eu tô vendo você dançar A sua performance está incrível Mas eu quero que você dança É porque você dança melhor Gosto que tá no dedo Ela dança lindamente agora Vai lá É uma honra ter você aqui comigo Nesse abraço Ela passa toda a confiança dela pra você Toda a energia que ela tem Ela passa pra você agora Você sente a energia E se sente cada vez melhor Quando eu bater uma palma Você vai se emocionar Vai se lembrar de tudo o que aconteceu Vai achar engraçado tudo isso agora Ele mostra isso Não, não, não. Não, não, não.